3, 2, 1, estamos ao vivo com vocês em mais uma videoaula, a nossa plataforma de cursos aqui. Hoje a gente vai falar, aliás, hoje eu vou fazer com vocês uma prova com 30 questões, eu vou comentar essas 30 questões, mas são questões que efetivamente caem muito em prova. Inclusive eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, você que ainda não é nosso aluno, que vai assistir esse vídeo depois pelo YouTube, cuidado com essa galerinha que está vendendo curso aí na internet, as tantas questões que mais caem na internet, isso é balela, hein gente? A galera não quer estudar e fica correndo atrás dessas facilidades aí, tá? Cuidado. Aqui a gente tem o conteúdo certo para ser estudado da maneira correta e então conseguir a sua aprovação. Mas o que tem surgido aí na internet, de gente vendendo promessas aí que não vão conseguir cumprir, cuidado com isso. É fácil, cara, olha a reputação, você vai aí, dá uma vasculhada, quem que é essa pessoa que está vendendo esse curso aqui? Dá uma vasculhada, vê se é alguém que já desenvolveu uma autoridade ao longo dos anos. É fácil saber, você chega dentro do canal aqui com o Ronaldo Cardoso, você tem um canal no YouTube aí com mais de 3 milhões de seguidores, um canal que já está aí há 10 anos no YouTube, nós temos fanpage aí com quase um milhão de seguidores, blogs, já escrevendo vários textos, não é difícil de você conseguir descobrir se o professor é alguém confiável, né? Não é difícil. Galerinha, então só isso, é um alerta aqui para vocês, cuidado para não cair nessas promessas miraculosas aí na internet. Quem está por aí? Andréia Brás. Enquanto isso, vocês vão respondendo aí para mim se o áudio e o vídeo, a imagem, estão legais. Está tudo bem? Para mim aqui está ótimo, está lindo. Já testei aqui, olha, com o meu fone de ouvido aqui, estou ouvindo nitidamente, mas eu preciso saber de vocês. Então, Andréia, por aí, boa noite para você. A Zezinha, o Vitorói, toda semana está colado com a gente aí, né? Renata, Lucas, Júnia, Michele, galera toda aí. Quem mais? Chegou mais gente aí? Júnia, Riam, Micaela. A galera está falando que está ótimo, o Lucas falou que está tudo bom, Sandra falou que está ótimo. Beleza, está ótimo. Bora lá. Está aí, olha, a galerinha aí jogando todo mundo na tela, show. Se você ainda não é nosso aluno, é fácil, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link. É o link para você conhecer o nosso curso e estudar com a gente, com quem realmente se importa com a sua aprovação. Já vou jogar na tela aqui as 30 questões. Essas, sim, são as mais cobradas no Brasil inteiro. Vocês vão ver que bacana, que questões legais. Eu vou mostrar elas para vocês, vou comentar uma a uma, para que, pelo menos, essas aí caindo na sua prova, você já vai tirar de letra, né? Aguinha aí, já pegaram água, café. O chá, né? A galera que gosta de chá. Deixa eu jogar aqui, ó. Então, eu já caí aqui para a telinha pequena, apareceu lá atrás a tela grande. Então, eu vou iniciar aqui, no que eu clico aqui para iniciar a prova, ó, iniciar a prova. Já vai rodar. Isso aqui é dentro da plataforma de cursos, tá? Ele me perguntou aqui, ó, você tem uma hora para fazer a prova. Perguntou, você está pronto? Eu vou colocar aqui, estou pronto. E vai começar, começa a contar o tempo. Deixa eu aumentar essa letra aqui o máximo que eu puder. Aqui, deixa eu, mais um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho, né? Aumentou demais. Aqui, ó, sim, tá bom. Acho que dá para vocês verem aí, né? Dá, aí está legal, já está dando para ver. Show. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, ó. Exceder a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50% é infração de trânsito. Mas aqui quer saber que infração que é. É média? É grave? É gravíssima? Ou é gravíssima multiplicada por 3? Olha, esse é o tipo de questão difícil, na minha opinião, é uma questão difícil. Por que eu digo que é difícil? A pessoa tem que decorar. E eu sou absolutamente contra esse negócio aí de ter que decorar naturezas de infrações. Contudo, o Detran pergunta, a gente tem que mostrar. A gente precisa aprender. Então, sobre velocidade, excesso de velocidade, eu vou ensinar para você aqui, se anote, revise, para nunca mais esquecer. A gente tem três tipos, três naturezas possíveis de infrações aí. A infração por excesso de velocidade, ela pode ser média, ela pode ser grave, ou ela pode ser gravíssima vezes 3. Não existe só gravíssima. Quando for gravíssima, é gravíssima vezes 3. Bacana? Guarde isso. Pode ser média, pode ser grave, pode ser gravíssima vezes 3. Ela vai ser média quando o excesso de velocidade estiverem até 20% além da máxima. Vou dar um exemplo. A velocidade é 100 km por hora. O que é 20% de 100? 20 km. Então, se você passar até 120 km por hora, você está excedendo a máxima. Mas ainda está dentro dos 20%. Então, a infração é média. Anotem isso, hein? O vídeo vai ficar aqui gravado também, depois vocês voltem para poder rever, né? Se passar de 20%, aí ela já não é média mais, ela já é grave. Imagina que o cara passou a 121, a 125, a 130, a 140, aí já é infração grave. Todavia, se passar de 50%, aí ela é gravíssima vezes 3. Então, são três infrações. Até 20%, além da máxima, é infração média. De 20% a 50%, ela é grave. Agora, se passar mais de 50%, ela é gravíssima vezes 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Então, vou voltar aqui. Aqui diz que passou em mais de 50%. Então, ela é o quê? Média grave ou gravíssima? Respondam aí para mim. Gravíssima vezes 3. Porque não existe só gravíssima quando for excesso de velocidade. Vocês guardaram isso, né? Marquei aqui. Gravíssima vezes 3. Cliquei em responder. Ele já gerou aqui a resposta e já pulou para a próxima questão. Questão 1 já está em verdinho, já está marcada, já foi. Cadê o nosso tempo de prova? Está aqui. 59, 59. Engraçado, travou aqui, né? Tomara que pare para não atrapalhar a gente. Vamos para a questão número 2. Dois veículos colidiram-se. O que é colidiram-se? Bateram um de frente um com o outro. Frontalmente, um de frente com o outro. E na pista de rolamento, e estão na pista de rolamento com vítimas presas às ferragens. Olha, colisão frontal, vítimas presas às ferragens. Qual é a primeira providência que o condutor que chegar ali deve adotar? Ele vai ajudar no socorro, né? Qual é a primeira providência? Chamar o resgate, chamar a polícia, sinalizar o local ou remover as vítimas de dentro do veículo. Deixa eu jogar aqui na outra tela para ver o que vocês vão responder comigo. Está aí, ó. Dois veículos colidiram-se frontalmente. O que a gente faz? Chama a polícia, chama o resgate, sinaliza o local. Primeira coisa, qual que é a primeira coisa? A, B, C ou D. Chama o resgate, chama a polícia, sinaliza o local ou remove as vítimas? Vamos lá, quem responde aí? Questão número 2. A galera respondendo aí. C, sinalizar o local. A Andréia respondeu, né? C, muito bom. Obrigado, Andréia. A Daniela também disse C. Mas alguém? Vejam bem, gente. Nós estamos falando das questões que mais caem em prova. A Michelle falou C. O Vitorói falou D. Dizer que vai remover as vítimas de dentro do veículo. Não pode, tá, Vitorói? Remover vítima é regra sagrada. Não pode. São 10 regrinhas sagradas sobre primeiros socorros. Uma das 10 é não pode remover vítima. Então, a única que eu não marcaria é essa, tá? O Gustavo falou que é C. O Renan falou que é C. A Zezinha falou que é C. A Liliane falou que é um C. Essa é a questão 2, já tá, Liliane. A Sandra falou que é C. O Gustavo falou que é C. A galera tá acertando. Tá todo mundo aí. Vou voltar aqui. Vamos responder, então. C, sinalizar o local. Ronaldo, mas não seria chamar o resgate primeiro ou chamar a polícia? Até precisa chamar. Mas a primeira coisa que você vai fazer é sinalizar o local. Não se esqueça disso, tá? Já cliquei lá. Ela já deu como respondida. Cadê o tempo de prova? Engraçado. Travou, hein? Ai, que beleza. Achei que isso aí vai dar B.O. depois, hein? Eu vou esquecendo o tempo. Depois o tempo expira. Eu não fiz todas as questões ainda. Vamos para a 3 agora. A responsabilidade pela infração por conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado é de quem, hein? Porque essa pergunta aqui, para quem estudou aqui com a gente, sabe muito bem que as infrações, elas são atribuídas a quatro. Quatro personagens. Deixa eu jogar aqui na tela grande. Quatro. Aqui, nessa mão fica melhor. Quatro são os personagens a quem as infrações podem ser atribuídas. Pode ser o proprietário do veículo, pode ser o condutor do veículo, pode ser o embarcador da carga, ou pode ser o transportador. Guarde isso. Sempre as infrações serão atribuídas ao proprietário, ao condutor, embarcador ou transportador. A questão aqui está dizendo o seguinte. Aconteceu uma infração e a infração é por conduzir o veículo que não está devidamente licenciado. Isso está vinculado a o quê? A documentação. Toda infração relacionada ao veículo, ela é de responsabilidade de quem? Vamos ver o que vocês me falam. Do condutor, do embarcador, do transportador ou do proprietário? Me ajudem aí. Olá, a galera aí está respondendo o quê? É do condutor ou do proprietário? Porque do transportador ou do embarcador aqui não é. Não está relacionado à carga aqui, é relacionado à documentação do veículo. Se o problema está relacionado ao veículo, é de responsabilidade do proprietário. Assim conforme a Michelle respondeu aqui. Alternativa D. Bacana. Estou vendo aí, o Vitor Aroia marcou D, também acertou. Liliane D, Michelle D, Rian D. A que proprietário, a Renata disse, o Luiz Henrique disse que é D. A Zezinha disse que é A, ou seja, ela acha que é do condutor. Não é, tá? As infrações de responsabilidade do condutor, Zezinha e demais alunos. É só quando a infração estiver relacionada a ações, atitudes do condutor. Por exemplo, avançar o sinal vermelho. Isso é o condutor, né? Estacionar em local proibido. Isso é o condutor. Exceder velocidade máxima. É o condutor. Dirigir-se a um documento de poste obrigatório. É o condutor. De chinelo. É o condutor. Agora um pneu careca. Opa, aí é o veículo. Para-brisa trincado. É o veículo. Farol queimado. É o veículo. Então a resposta aqui é proprietário. Porque o problema aqui está na documentação do veículo. Veículo que não está devidamente licenciado. Ele está sem o licenciamento anual. A polícia parou, cadê o licenciamento? Até tem, mas tem o do ano passado, atrasado. Não está atualizado. Infração gravíssima. O veículo vai ser removido para o pátio. Essa questão da documentação dá remoção para o pátio. E a responsabilidade é do proprietário. Ronaldo, mas mesmo que pegar ali o condutor, quem estava dirigindo. Tem gente que inclusive fica com medo, né? Que é carteira provisória e tal. Estava dirigindo o carro do pai lá. A polícia parou, documentação atrasada. Não vai perder a provisória. Porque essa é uma infração de responsabilidade do proprietário do veículo. A propósito disso, de perder a habilitação provisória, amanhã, meio-dia, no nosso canal youtube.com.br Leg Trânsito, que é o nosso canal principal, eu gravei um vídeo, que vai entrar amanhã, meio-dia, falando sobre as cinco infrações que mais têm levado à perda da habilitação provisória. Se a sua habilitação não é mais provisória, vale a pena assistir e encaminhar o vídeo para as pessoas que você conhece e sabe que tem habilitação provisória. Porque ali eu mostrei as cinco infrações que mais têm levado à perda da habilitação provisória. A pessoa está ali durante a provisória, tomou aquela multinha, no dia que vai trocar na CNH, o Detran não vai. Não tem jeito, tomou a multa aqui, tá? Vamos para a questão número quatro. Qual o significado desta placa, hein? Teta, né? Aí é beleza, olha, pergunta simples, objetiva, não fica citando código de placa, a placa R, não sei que lá das quantas, 15. Não tem isso, tá vendo? Qual o significado desta placa? Já mostra a placa e pronto, é isso que o Detran tem que aprender a fazer nas provas, tá? Conforme aconteceu nessa aqui, parabéns. Essa placa aqui significa o quê? Vocês estão vendo aí, qual o significado desta placa? Vou botar as alternativas aí para vocês, altura limitada, altura máximo permitida, limite máximo de altura, ou largura máxima permitida? Responda aí para mim, por favor. Quanto vocês vão respondendo? Aguinha aqui. Coloque aí, essa aqui é a questão quatro. Escreva aí na tela para mim. Quatro A ou quatro B ou quatro C ou quatro D? Qual você acha que é a resposta da quatro? Põe aí. Vamos lá, cadê a galera? Vamos lá, a galera respondendo a quatro B. O B é a altura máxima permitida, né? Michelle, quatro B. A Daniela falou que é B. O Zenri falou que é B. O Arthur falou que é B. Adriana falou que é B. Está todo mundo marcando B. Então, beleza, né? Vitor O. E todo mundo marcou que é D. Show. Menos mal. Vamos lá? A resposta é altura máxima permitida. Vou marcar aqui. E é simples, gente. Tem gente que confunde. Por que não é altura limitada, Ronaldo? Tem uma placa de advertência que tem essa mesma indicação. Vou até ver se eu acho ela aqui. Altura máxima limitada. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu vou mostrar ela para vocês. Olha aqui, cadê? Só que aqui ela está com outra metragem, né? Mas a sinalização é a mesma. Vou abrir aqui a imagem, uma nova guia. Joguei aqui. Deixa eu voltar lá. Aí, vocês estão vendo a placa aí. Está vendo? Só mudou que aqui é quatro metros. Mas poderia ser três. Isso é variável, né? Essa placa aqui significa altura limitada. E como é que na hora da prova você sabe qual que é limitada e qual que é permitida? Muito simples. As placas de regulamentação, que é no caso dessa aqui, que está na prova, elas são placas imperativas. Elas vão estar sempre permitindo ou proibindo alguma coisa. Aí fica muito fácil. Muito fácil. Porque quando você rola as alternativas, qual que está falando aqui de permitida? Nós temos duas falando de permitida. Essa aqui está falando de permitida e essa está falando de permitida. As outras não estão falando nada de permitida ou de proibida. Beleza? E eu sei que não é AD porque aqui fala largura. Isso aqui não é largura, né? Isso aqui é altura. Então, a seta em cima, outra embaixo. Está indicando a altura. Largura, a seta estaria uma do lado da outra. Uma do lado aqui, outra do lado aqui. Então, pronto. Eu já sei que é permitida porque é placa de regulamentação. Se fosse essa outra aqui, aí sim seria altura limitada. Beleza? Ficou claro aí? Gostaram da dica? Dica legal, hein? Essa é boa. Vamos lá? Já marquei. Vamos responder e pular para a próxima. Vamos ver se o Estreito está registrando o tempo aqui. Eu estou com medo desse tempo. Depois vai dar B.O. para nós. Travouro, 59, 59. Não sei não, hein? Vamos para a 5, então. A poluição sonora, ou seja, barulho, excesso de ruído, é um dos tipos causados pelos veículos automotores. Sim. O ronco dos motores, cantada de pneu, é tudo. Não é difícil a gente ouvir ali barulho do trânsito. Isso é a coisa mais comum. É certo afirmar que... Vamos ver o que é certo. Qualquer volume de som audível, ou seja, que possa ser escutado do lado de fora do veículo, já caracteriza infração de trânsito. Será que é essa a resposta? Quer dizer que qualquer volume, ligou o som do carro ali, deu para escutar do lado de fora, já é infração de trânsito. O que vocês acham? É essa ou não é? Vamos ler a outra. Só é infração quando o som automotivo estiver em volume superior a 90 decibéis. 90 decibéis é o índice utilizado para medir som. Então, o que eu estou dizendo é que só vai ser infração quando tiver um volume maior que 90 decibéis. Nesse caso, o arido é um equipamento para medir. Senão, como é que o agente de trânsito vai poder afirmar que está maior que 90 decibéis? Deixa eu diminuir aqui, aumentar a temperatura desse ar-condicionado, senão vou congelar aqui. O agente de trânsito só pode autuar se tiver equipamento para medir o volume de som. Bom, aqui, independentemente do volume, a alternativa não falou, ela disse que o agente só pode autuar se tiver o equipamento para medir o volume do som. Você sabe como é que chama o equipamento que mede o volume do som? Decibelímetro. É, para medir os decibéis. Aqui, os decibéis. É o decibelímetro. Será que é essa a resposta? E aqui está, todas as alternativas estão incorretas. Respondem para mim. A, B, C ou D. Essa é a 5, né? Essa é a questão 5, cadê? É a 5. Questão 5. Hã? Cadê a galera? Demora um pouquinho para chegar para vocês aí. A Michelle disse que é B. 5B. Ou seja, ela está dizendo que só a infração, quando o som automotivo estiver com volume superior a 90 decibéis. Luiz Henrique B, a Júnior diz que é B, a Liliane diz que é A, o Rian diz que é B, a Renata diz que é D, falo que todas estão incorretas. Galerinha, olha como é que na hora da prova usar perspicácia vale muito. Se a B, a B aqui, ó, fosse verdade, a C também teria que ser. Aí teria duas respostas. Concorda comigo? Por que eu afirmo isso? Porque aqui está dizendo que só a infração, quando o som estiver em volume superior a 90 decibéis. Vamos supor que isso seja verdade. Para o agente de trânsito saber que o volume está acima de 50 decibéis, ele tem que ter o aparelho. Aí a alternativa C também seria verdadeira. O agente de trânsito só pode autuar se tiver equipamento para medir o volume do som. Então, se essa aqui, se essa aqui está certa, essa aqui também tem que estar. Porque não dá para ele saber se está acima de 90 decibéis só de ouvido. Não é? Pode ter duas respostas? Não pode. Então, eu já sei que essa e essa, ó, essa aqui e essa aqui não podem ser a resposta. Já sei que eu vou ter que ficar com a A ou com a D, que diz que todas estão incorretas. Viram como é que é a perspicácia, a capacidade de análise da questão? Sem conhecer a matéria, eu já conseguiria chegar a essa conclusão? E aqui, cara, tanto nessa alternativa quanto nessa, ainda dá para eliminar pela casca de banana. Olha só, só é casca de banana. Quem estuda comigo sabe, eu ensino isso. Quando tem casca de banana na alternativa, é 80% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso aqui não foi diferente, elas são erradas, todas as duas. A resposta certa aqui é essa, ó. Qualquer volume de som audível do lado de fora do veículo já caracteriza infração de trânsito. É, se você não sabia disso, se você também sofre aí com o pessoal que passa com um batidão, pum, 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 no carro, e não vê a polícia fazer nada, é porque eles não estão querendo fiscalizar. Porque não precisa nem do equipamento mais. Antigamente era assim, tinha que ter o decibelímetro para poder medir o som ali. Hoje em dia não é assim mais não. Ouviu do lado de fora, meu amigo, já é infração. Inclusive você, tome cuidado aí, está com o volume que você coloca no seu carro. Você pode tomar uma multinha aí. Então, respondi a cinco. O tempo continua travado, eu tenho certeza que isso aqui vai dar BO depois. Vamos para seis. Marque a alternativa verdadeira. Olha o que a galera falou aí, cadê o comenteio aqui. Qualquer também é casca de banana. Boa, Michelle. A palavra qualquer também é casca de banana. Então, se fôssemos usar só a casca de banana aqui, a gente ia eliminar a A, a B e a C. Ia ficar com a D, que diz que todas estão incorretas. Muito boa, Michelle, muito boa. Só que esses macetes, eles só serão aplicados no caso de você ter dúvida. Eu não sei a questão, então eu vou aplicar o macete. Aí sim, você aplicaria o macete, que tem 80% de chance de fazer você acertar. Lembrando que 20% pode dar errado, conforme deu nessa alternativa A. Então, não sabendo a questão, você usa o macete que vai te ajudar. Mas nesse caso aqui não funcionou bem, não. 100% não. Boa, tá, Michelle? Vamos lá. Marque a alternativa verdadeira. Por padrão, as multas de trânsito podem ter seus valores multiplicados. A gente sabe disso, tem que ter fração gravíssima vezes 3. Nessa prova aqui mesmo, a gente falou que era o exceder a velocidade em mais de 50% além da máxima. É gravíssima vezes 3, não é? Pois é. Então, o que está querendo saber? Por padrão, as multas de trânsito podem ser multiplicadas por quanto, hein? E aqui nós temos. Pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10 e vezes 20. Seria essa a resposta? Pode ser vezes 3, vezes 5 e vezes 10. Seria essa a resposta? Pode ser vezes 3, vezes 5, vezes 10 e vezes 30. Seria essa a resposta? Ou vezes 2, vezes 3, vezes 5 e vezes 7. Por padrão. Aqui ainda vou dizer uma coisa para vocês. A resposta é essa letra A, porque é a mais completa. Por 30 não existe, tá gente? Multicado por 30 não. Aqui existe, 2, 3, mas tem completa. Aqui existe também, mas tem completa. Vou dar um exemplo para vocês de infração gravíssima multiplicada por 2. É dirigir um veículo de categoria diferente. Você tem carteira para automóvel e te pegar dirigindo um caminhão. Vezes 3, é quando você não tem habitação nenhuma, né? Vezes 5, é vezes 5, transitar pelo acostamento. Vezes 10, dirigir, embriagado. Vezes 20, usar o veículo para deliberadamente obstruir o trânsito ou a via. E ainda tem um vezes 60, tá? Que não consta aqui. Porque o DETRANS certamente não colocou. Lembrando que essas são as questões que mais caem nos DETRANS do Brasil inteiro, tá? Mas ainda existe uma vez 60, que não é aplicada ao motorista, mas é aplicada ao condutor do veículo. A multa... Ah, o condutor. A vez 60 é aplicada ao organizador da conduta. Por exemplo, se tiver um protesto de caminhoneiro. O caminhoneiro que coloca o caminhão dele na estrada obstruindo a passagem, ele vai tomar uma vez 20. Mas o sindicato que chamou esses caminhoneiros, provocando ali a obstrução da via, promoveu essa manifestação obstruindo a via, o sindicato, que é uma pessoa jurídica, um CNPJ, vai tomar uma gravíssima vezes 60. Então, só para vocês saberem, ele existe até a vez 60, tá bom? Então, o que foi responder? O que a galera está dizendo aí? Está todo mundo dizendo que é A, 6A. Isso aí, beleza. Está indo bem. Isso aí, show. Muito bom. Bora para a próxima. Cadeia lá em cima, né? Tem que subir. Marque a alternativa verdadeira. É permitido se habilitar na ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, aquelas cinquentinhas, a partir dos 16 anos de idade. É ou não? O que vocês acham? Isso é verdadeiro? Sim ou não? Próxima. Ao candidato à categoria D, é necessário ser maior de 21 anos. Isso é verdade ou não é? Para tirar a carteira D, precisa ter pelo menos 21 anos? A próxima. Para o transporte de produtos perigosos, basta que o condutor tenha o curso de MOP, movimentação de produtos perigosos. Só isso é suficiente? Aqui está dizendo que basta que ele tenha o curso de MOP. E a última que a alternativa deu, para conduzir veículos na atividade de transporte escolar, é necessário que o condutor seja habilitado, pelo menos, na categoria C. Então vamos lá. A, B, C, D. Qual vocês acham que é a resposta? Respondem para mim. Essa é a questão número 7. Questão número 7. A, B, C ou D. Cadê a galera? Quando vocês respondem, eu vou tomar mais um golinho de água. A, B, C ou D. 7. 7. 7. Lucas disse que é A2 ou B, né? Renata dizendo que é B, Estefa dizendo que é B, Michelle dizendo que é B. Galera, caiu aí de B. Teve o Vitorói que falou que é C. Vamos ver qual que é a C? Vamos lá ver qual que é a C lá, só para a gente não ficar em dúvida. A C é para o transporte de produtos perigosos, basta que o condutor tenha o curso de MOP. Ué, e se ele não tiver habilitação? Basta ter o curso? Sem habilitação ainda vai? E se ele não tiver a idade? E se ele não preencher aquele requisito lá de infração gravíssima, mais de uma gravíssima em 12 meses? Então, esse basta aqui, ó, é que complicou o negócio todo, né? Ele precisa ter, sim, o curso de MOP para transportar produtos perigosos. Mas basta isso? Não, tem que ter mais coisa, né? Então, não pode ser essa, não. Essa primeira aqui fala que com a ACC você pode tirar com 16 anos. Até houve propostas nesses sentidos e tal, mas não pode, não. A ACC você precisa ter os 18 anos de idade, assim como para tirar a sua permissão para dirigir de categoria A ou B, tá bom? Então, não pode. O candidato a categoria D precisa ser maior de 21 anos. Precisa, sim. Dentre outros, claro, né? Aqui não está falando que é só isso. Se fosse só isso, aí estaria errado. Mas não está falando que é só isso. Aqui está dizendo que precisa ter mais de 21 anos. E precisa mesmo. Categorias D ou E exigem que o condutor tenha pelo menos, ou que o candidato tenha pelo menos, 21 anos. Então, essa é a resposta. Já respondi. Pulei para a próxima. Epa, agora é uma boa, hein? É a questão número 8. O que a galera está dizendo aí? Vamos ver. Galera, não, ninguém contestou. A galera só ficou aí na B mesmo, junto comigo. Beleza. Essa aqui é uma questão de preferência. Nós temos aqui uma bifurcação em T, ou interseção em T. E um veículo à esquerda, que é esse veículo vermelho, e outro veículo subindo, que é esse veículo amarelo. De quem é a preferência de passagem nessa interseção em T, desprovida de sinalização regulamentadora? Porque não tem sinalização regulamentadora aqui, não tem placa de parada, não tem nada. O que vocês acham, gente? É do vermelho ou do amarelo? O amarelo, obviamente, vai ter que mudar de direção, né? Virar para um lado ou para o outro. Não tem como seguir em frente. A rua acaba aqui. Esse amarelo mudando de direção. Ele pede a preferência para o vermelho, que certamente está seguindo em linha reta aqui. O que vocês acham? A letra A diz que é do veículo vermelho, porque está em linha reta. E, realmente, se não tem nenhuma indicação mostrando que ele vai mudar de direção, a gente subentende que ele está em linha reta. Seria a letra A a resposta? Vai marcando aí. Essa é a questão 8. É a letra A, é do veículo vermelho, porque está em linha reta? B, é do veículo amarelo, porque está à direita do vermelho? É do veículo vermelho, porque o amarelo perde a preferência ao mudar de direção? Ou é do veículo amarelo, porque está em uma via de visibilidade prejudicada? A, B, C ou D? Responda aí para mim, por favor. Questão número 8. A Liliana já respondeu letra B de bola. Quem mais? Outra, cadê B, B? Quem mais aí? Maria disse B, Júnior disse B. Mais ninguém? A galera não arriscou aí, não? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Essa do veículo vermelho, porque está em linha reta, não procede. Não existe essa regra de preferência. Eu sei que no trânsito, no trânsito, na prática, esse veículo vermelho vai acabar passando e o amarelo vai acabar esperando. Mas na legislação, na teoria, a preferência é de quem vem pela direita. E se você observar, esse veículo amarelo está à direita do veículo vermelho. Para tirar a prova disso, é só olhar. O vermelho está à direita ou à esquerda do amarelo? O vermelho está à esquerda do amarelo. Esse aqui é o meu lado esquerdo, esse aqui é o meu lado direito. Ele está no veículo amarelo. Certo? Então, esse veículo amarelo tem a preferência porque ele está à direita do vermelho. Esse lance de quem está em linha reta e tem preferência não existe na regra. Isso é um costume antigo dos motoristas que é aplicado até hoje. Então, não estou dizendo nem que você, na prática, você tem que chegar aqui e vai entrando, não. Não é o caso. Até porque você tem que prezar também pela direção defensiva. Mas, pela regra, a preferência é do amarelo porque ele está à direita. Então, isso que está em linha reta aqui, isso não existe. É porque o amarelo perde a preferência quando vai mudar de direção. Até perderia se esse vermelho tivesse vindo em sentido contrário. Se ele estiver descendo uma rua aqui, o amarelo não pode virar na frente dele mesmo, não. Mas aqui, vindo lateralmente, o amarelo não perde a preferência, não. E a última diz que é porque tem visibilidade prejudicada. Não existe isso. A resposta aqui é a letra B. A preferência é do veículo amarelo porque ele está à direita do vermelho. É desse aqui a preferência. Marquei lá e já vou ver o que a galera está respondendo. Vamos lá. Toda hora eu erro aqui. A galera foi tudo de B aí. Todo mundo acertou. Muito bem. Não caíram nessa pegadinha, não, né? Qual o nome do programa de controle da poluição do ar por veículos automotores? Se você pegar as iniciais aqui, ó, pró-con-ve. Vira uma pró-con-ve. Como é que é o nome? É Ibama? É Conama? É pró-con-ve? Ou é pró-con? Pró-con é a proteção ao consumidor, né? É pró-con. Proteção. Ó, pró. Proteção. Com o consumidor. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Agora o pró-con-ve, que é o programa de controle. Depolição do ar causada por veículos? Essa é a resposta. Questãozinha mais chata, né? Que é de meio ambiente. Mas já ficou uma sete aí para vocês. Isso cai direto, tá? Direto. Foi? Essa foi a questão número 9. Vamos então para a 10. A 10 também está perguntando sem ficar de placa, ó. Sem perguntar código de placa, nada, acabou beirado, igual a gente costuma ver em alguns DETRANS. Qual o significado dessa placa? Vire à esquerda? Curva à esquerda? Curva obrigatória à esquerda ou curva acentuada à esquerda? A, B, C ou D? Me ajuda aí. A, B, C ou D? Galera? 10. A, B, C ou D? Vamos lá? A Liliane falou 20, D, né? 20, né? É 10. A questão é 10. Mas eu entendi, Liliane. Beleza. Eu sei que você quis digitar 10 aí. A Daniela disse que é D. A Renata disse que é D. Beleza. É até fácil a gente confundir, cara, porque a gente olha essa setinha aqui apontando para a esquerda, né? Mas quem marcou, por exemplo, vire à esquerda, ele errou de bobeira. Porque vire à esquerda é uma ordem, é uma obrigação, uma imposição. E placa de advertência, essas amarelinhas, não impõem a nada. Você quer ver a placa de vire à esquerda? Ó, placa de vire à esquerda. Vou mostrar aqui para você, só para você entender a diferença. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a placa de vire à esquerda. Está vendo? Tem o mesmo sinal, ó. O mesmo sinal. Estou dizendo a setinha, né? A placa, obviamente, é totalmente diferente, né? Isso aqui é a placa de argumentação, formato circular, cor predominante vermelha, totalmente diferente. Aqui é a placa de advertência, formato quadrado, colocado em posição inclinada, cor predominante amarela, óbvio que olhando para a placa é totalmente diferente. Mas na hora que vê a placa, vê essa setinha apontando para a esquerda, tem gente que acaba marcando. Vire à esquerda, não é. Não é vire à esquerda. Seria curva à esquerda, então, Ronaldo? Quase. Ó, curva à esquerda. Olha a diferença da placa curva à esquerda. Ó, cadê essa aqui? Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Curva à esquerda. Olha essa daqui. Curva acentuada à esquerda. Perceba que essa aqui tem uma curva mais acentuada, é um cotovelo mesmo, olha. Ela é uma esquina, praticamente. A daqui não, a daqui faz uma curvinha, ó. Viram? Então, é bom a gente estudar assim, comparando. No sentido, essa placa é curva acentuada à esquerda. Aqui está a resposta. E já vamos para a próxima. O que a galera está acompanhando aí? Beleza. Show. Vamos lá. O que o condutor deve fazer ao ouvir o agente de trânsito sinalizando com dois silvos breves? Dois silvos breves é quando ele apita. Duas vezes, rapidinho. Breve quer dizer, é rápido. É um apito rápido, né? Só que aqui são dois, ó. Dois apitos rápidos. Vou tentar simular aqui com a boca, só para vocês entenderem. Ó. Pss, pss. Esse é o sinal. Pss, pss. Pegaram aí? E, na verdade, existem três tipos de apitos, silvos, que o agente usa. Ele pode usar o pss, que é um silvo breve. Pode usar o pss, pss, que é dois silvos breves. E pode usar o pss, que é um silvo longo. Está vendo como é que ele estendeu? É um silvo só longo. Só existem esses três hoje, tá? Tem gente que vai para a internet procurar as coisas, acha lá seis tipos de silvos. Ainda volta bravo comigo. Pô, você ensinou só três, existe seis. Na verdade, existiam seis. Isso até 2004. De 2004 para cá, eles tiraram três e ficaram só esses três que eu falei. Hoje só existem três. Já tem 18 anos que isso mudou, tá? Desde 2004. Hoje só existem três tipos de silvo. Pss, pss. Pss, pss. Pss, pss. Pss, pss. Um silvo breve, siga. Dois silvos breves, que é o que a questão está perguntando. A resposta aqui, parar o veículo. E um silvo longo seria diminuir a velocidade ou a marcha. Tranquilinho? Galera aí, está por dentro desse lance dos silvos aí? Show? Estou vendo aí o pessoal marcando D, D, isso aí. A Irailda falou que é B, que ela diminui a velocidade, não é não. Diminuir a velocidade é um silvo longo. Tá bom? Show. Então marquei, respondi e já vamos para a próxima. Agora a questão número 12. A suspensão do direito de dirigir poderá ocorrer sempre que o condutor acumular a partir de uma quantidade de pontos lá ou mais pontos no prontuário, no período de um ano. A partir de quantos pontos, hein, que já pode ter o direito de dirigir suspenso? A partir de quantos? 19, 20 ou 21? A galera... Os noticiários, principalmente, nos noticiários, eles são danados para falar com mais de 20. Não é mais de 20, não. É com 20. Com 20 pontos você já pode ter o direito de dirigir suspenso. Hoje em dia, isso é uma pergunta até difícil. Vou explicar por quê. Porque antigamente só existia 20 pontos, né? Mas no ano passado, 2021, em abril do ano passado, houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro e a suspensão do direito de dirigir. Agora ela pode acontecer com 20, com 30 ou com 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que a pessoa tiver. Com 20 pontos já pode suspender, se você tiver ali duas infrações gravíssimas ou mais. Se for só uma infração gravíssima, aí só vai suspender a partir dos 30, tá bom? Se não tiver infração gravíssima nenhuma, se tiver só infração grave, média, leve, aí só suspende a partir dos 40. Então, hoje em dia é assim, é bem complicado, uma pergunta se cair em prova é difícil de responder. Nesse caso aqui, a pergunta foi até bem fácil, porque ele não ficou perguntando se era com 20, 30 ou 40. Ele só falou a partir de quanto? A partir de 20, tá? A partir. Não é com mais de 20, não. Quando eu falo a partir, conta o número 20. Beleza? Então guardem bem isso. Com 20 pontos, já pode suspender o direito de dirigir. Eu marquei 20, cliquei em responder e vou agora para a questão número 13. Mais uma vez, perguntando aí o significado de placa. Ao visualizar essa placa, o condutor deve entender que deve tomar cuidado. Sim, é uma placa de advertência, não é um alerta, tem que tomar cuidado. Pois, nesta área, há circulação de ciclistas. Isso aqui parece um ciclista? Parece, né, gente? Então, muito provavelmente, a resposta vai ser essa letra A. Vou até deixar ela marcadinha aqui. Vamos ver a letra B. Que está, ou que esta área, é de circulação exclusiva de ciclistas. Não é essa a resposta, porque a circulação exclusiva de ciclistas é uma placa que também tem um ciclista dentro, uma bicicleta, só que ela é uma placa de regulamentação. É aquela formato circular com as bordas vermelhas, não é essa. Ou que este local é de travessia de ciclistas? Não, não é travessia, nem existe essa placa de travessia de ciclistas. Que ciclistas não podem circular nesse local? Se fosse assim, era para estar dentro de uma placa de regulamentação com aquela tarja cruzando a placa ali, proibido alguma coisa. Não é o caso. Então, a resposta aqui é aquilo que a gente suspeitou mesmo. Ao visualizar essa placa, o condutor deve entender, ou tomar cuidado, pois nesta área há circulação de ciclistas. Respondido aí para vocês. Vamos para a questão número 14. O condutor, ao dirigir seu veículo numa rodovia, sente trepidações no volante. Gente, essa é uma questãozinha que cai direto. Ela é sobre mecânica. Você está ali dirigindo, a partir de uma certa velocidade, o volante começa a trepidar. Qual das alternativas corresponde a um possível problema nesse caso? É falta de alinhamento das rodas? A falta de alinhamento não faz o volante trepidar, não. A falta de alinhamento fica fazendo o carro puxar para um lado ou para o outro. Falta de calibragem dos pneus também não faz a direção trepidar, não. A falta de calibragem é que não está com a quantidade de ar adequada, não é? Então, pode ter um pneu muito murcho. Também, se tiver murcho de um lado só, ele vai puxar para um lado, a direção fica pesada, consome mais combustível, mas não faz a direção trepidar, não. Falta de balanceamento das rodas? Essa é a resposta. Então, guardem bem isso. Trepidações no volante. Você não entende nada de mecânica? Não tem problema. Pode continuar não entendendo. Mas trepidação no volante, principalmente quando você passa ali dos 60 km por hora, quando você vai ganhando velocidade, é falta de balanceamento nas rodas. Ok? Marcou aí? Respondi? Deixa eu ver o que a galera está dizendo aí. Todo mundo marcando o C. Beleza. Ó, a galera está entendendo de mecânica, hein? Muito bem. Estou orgulhoso de vocês, hein? Vamos na 15. Condutores habilitados na categoria D podem conduzir veículos motorizados de duas rodas? Não. Se ele tiver só a categoria D, não pode, porque duas rodas é a categoria A. Então, ele precisa ter a categoria A também. Ronaldo, mas a categoria maior não abrange a menor? Sim, essa regra é válida. Só não vale para a categoria A. Se você tem uma categoria D, você pode dirigir os veículos da categoria C ou da categoria B. Mas da categoria A não pode. Ela é separada. A categoria A é separada. Ele pode dirigir, então, um veículo de passageiros com mais de oito lugares? Sim. Quem tem categoria D pode dirigir um veículo de passageiros com mais de oito lugares. Ele pode dirigir um veículo articulado de carga com mais de seis mil quilos de peso bruto total? Esse PBT é peso bruto total. Não pode. Quando o veículo for articulado, vocês entendam assim, é uma carreta. Está bom assim? É uma combinação. Na verdade, o articulado, a carreta, é isso aqui. Combinações de veículos. Nós temos ali... Porque a carreta são dois veículos. A parte de trás da carreta é um veículo. A parte da frente, que é o cavalinho, é outro veículo. Então, combinações de veículos cuja lotação é cedo a oito lugares, não pode. Aí é a categoria E. E o articulado? Se fosse de passageiro, poderia ir com a categoria D. O articulado é o ônibus sanfonado, por exemplo. Mas como ele é de carga e tem mais de seis mil quilos de peso bruto total, é a categoria E também. Tanto esse quanto esse, categoria E. Agora, esse aqui pode ir com a categoria B. Se você ainda tem dúvidas sobre que veículo você pode conduzir com cada categoria, volta no curso. Você que é matriculado no nosso curso, eu dei uma aula só sobre isso. O que eu fiz? Eu coloquei todas as categorias, dei uma tabelinha e fui mostrando para qual categoria que... Qual veículo que cada categoria pode dirigir. E eu sei que isso ainda causa dúvidas. Isso causa dúvidas. E não pode. Não pode causar dúvidas. Então, principalmente para você que vai ser a prova teórica, vai lá, assiste essa aula várias vezes. Assiste umas cinco vezes. Ela não é tão grande assim. Uma aula de uns 15 minutos, né? Se cinco vezes não for suficiente... É assim, também não é assistir cinco vezes no mesmo dia, né? Senão não adianta nada. O cérebro tem que mentalizar. Ele só vai mentalizar se você assistir em dias diferentes. Assiste umas duas, três vezes num dia. Aí no outro dia assiste mais uma. Dali uns cinco dias assiste mais uma. Faz assim, vai revisando. Eu tenho certeza que você não vai esquecer. Tá bom? Vamos lá. O Wagner está dizendo. Professor, fiz a minha prova hoje pela manhã e fui aprovado. Obrigado pelos seus ensinamentos. Parabéns, Wagner. Nós aqui da equipe Leg Trans, aqui agradecemos por você ter confiado no nosso trabalho. Obrigado ao meu, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais uma. Joguei aqui na tela grande. Qual deve ser o comportamento de uma pessoa que acabou de ingerir bebida alcoólica e precisa realizar uma viagem? Não precisa nem falar, né, gente, que beber e dirigir não pode. Então aqui diz, ó, tomar um banho bem frio para inibir os efeitos do álcool e seguir viagem. Seria essa a alternativa A? Quem acha aí que a questão número 16 é a categoria A? Já respondem pra mim, ó, 16A. Ou então quem achar que é AB, ó, tomar um café bem forte para inibir os efeitos do álcool e seguir viagem. O banho frio, o café bem forte. Próxima. Fazer uso de cocaína para estimular a sua atividade neurológica e assim o álcool não fará efeito em seu organismo. Quem acha que é essa, hein? Ou então aguardar pelo menos 12 horas até que seu organismo não mais esteja sob os efeitos do álcool e depois, então, seguir viagem. A, B, C ou D. Vamos ver o que a galera diz. 16D. Galera, tá tudo indo de D. Lógico. Banho frio, café quente, usar cocaína. Até que o banho frio, o café quente não chega a ser um problema. Você pode tomar, talvez até ajude ele a melhorar a sua condição, né? Física. Mas, ainda assim, você não pode dirigir. Você passa ele num teste do etilômetro, vai pegar e a multa é pesada, as punições são pesadas. Essa de usar cocaína, hein, cara? É absurda, né? Essa é a tal da questão alternativa absurda que eles sempre colocam. Então, tô vendo a galera aí, ó, respondendo D, D, show. Muito bom. Tranquila essa, né? Vamos pra próxima, então. Então, eu já respondi. Eu respondi ou não? Eu respondi não. Eu tenho que voltar lá, senão depois vai dar pra brema. Questão número... Essa foi a 16, né? Que eu tava? A 16. Ai, 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 ai. Essa é a 16. Como é que eu faço pra voltar? Tô tentando voltar aqui, ó. Índice anterior. Anterior. Ih, vai ficar uma sem responder, hein? Eu não marquei. Agora vai. Com essa tela grande aqui, eu não consigo voltar. Vamos embora pra frente. Mas vocês entenderam, né? Isso, só falta 15 minutos. O tempo agora tá contando, hein? Jesus amado. Vamos lá. Qual a preferência aqui? Nós temos três veículos. Gente, aqui existe uma setinha. É o seguinte, você pode escolher qualquer um. Eu vou começar pelo azul. Pega o azul aqui, ó. Descobre qual que é o lado direito desse veículo azul. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. E aí você faz um movimento aqui à direita, como se fosse um ponteiro do relógio, rodando no sentido anti-horário, que é pra esquerda. E observe, se tiver veículo depois dele, depois do azul aqui, tem veículo? Tem. Então o azul perde a preferência. Se você pegar do amarelo, vai acontecer a mesma coisa. Mas o lado direito do amarelo está aqui. Faça o movimento no sentido anti-horário, você vai ver que tem um veículo depois, que é o veículo azul. Então o amarelo também perdeu. Agora, quando você faz do verde, ó, não tem ninguém, ó. Na continuidade que não tem ninguém. Então é aquele veículo que não tem ninguém à direita dele, é o que vai ter a preferência. Então, a resposta é verde. Vamos ver, ó. É do veículo azul porque está à direita do amarelo. Vamos ver. O azul está à direita do amarelo. Beleza. Mas e o verde? O verde está à direita do azul, né? Então não pode ser essa a resposta. A B diz, é do veículo verde porque está à direita do amarelo e do azul. Não. O verde não está à direita do amarelo, não. Isso é à direita do azul. Aqui está falando que ele está à direita do amarelo e do azul. A galera erra muito essa. Ah, é do veículo verde porque ele está à direita do amarelo e do azul. Vê se o veículo verde está à direita do amarelo. Está? Olha aqui. Não está, não. Ele está de frente para o amarelo. Ele está à direita do azul. Então cuidado com isso, só tem como ele estar à direita de um veículo. É do veículo amarelo porque está em via preferencial, não existe isso. É do veículo verde porque está à direita do azul. Essa é a resposta, o verde está à direita do azul, não tem ninguém à direita do verde. A preferência é dele. Fui. Vamos para a próxima, que o tempo está acabando. Cadê nosso tempo? 13 minutos, ainda falta muita questão. A força da física, que atua sobre o veículo, projetando para dentro da curva, chama-se... Aí é aquela questão, eu vou até jogar na tela grande para conversar com você um pouquinho. As forças da física são centrífuga e centripeta. A centrifuga, fuga, fuga é para fora, a centrifuga é para fora. A questão que está falando é centripeta, que é para dentro. Então vamos voltar aqui. Renato, mas como é que vai decorar isso? Não precisa decorar não. Falou força da física, você já sabe. São essas duas aqui, centrípeta e centrífuga. Você não precisa nem guardar o nome. A própria questão já vai te dar. A centrifuga, fuga, o finalzinho dela é fuga. Fuga é para fora. Aqui a questão quer saber qual que joga para dentro. Se são essas duas, centrípeta e centrífuga, e você já sabe que a fuga é a que joga para fora, qual que joga para dentro? É essa. Então, só guardou assim, ah, é centrípeta e centrífuga. Não precisa guardar o nome, não. Se você não lembrar, a questão vai te dar aqui, conforme deu. Já sabe que fuga joga para fora, a centrípeta joga para dentro. Um abraço. Tranquila. Parece uma questão difícil, mas não é, tá? Vamos para outra. Podemos afirmar que este trecho de rodovia é o quê? Cadê o trecho de rodovia? Vamos ver. Este trecho de rodovia é... Tem uma linha amarela dividindo os fluxos aqui. Eu já sei que ele é uma dupla, né? Se tem linha amarela, de um lado vai e carro, do outro vem. Se fosse linha branca, tanto de um lado quanto do outro, o sentido ia ser um só, né? Essa plaquinha aqui, uma área com desmoronamento. Vamos ver. É sentido duplo de circulação? Sim. Linha amarela, sentido duplo. É sentido único? Não. É pista dupla? Não é pista dupla, porque aqui é uma pista só. Ela tem mão dupla. É uma pista só com mão dupla. Uma mão vai, outra mão vem. Pista dupla são duas pistas. Seriam duas pistas dessa aqui. Se tivesse uma do lado da outra aqui, dois asfaltos separados por um canteiro central, é permitido somente para quem está indo. Esse somente aqui é uma casca de banana, né? Então, aqui é de sentido, ou duplo sentido de circulação. E para que a placa aí, Ronaldo? Foi só para confundir mesmo. Então, respondi. Estou preocupado com o tempo aqui agora. 11 minutos e ainda tem muita questão para responder. Vamos rapidinho? Vamos lá. Vocês estão vendo o desenho aqui? Tem um veículo azul na frente. Ele fez um movimento de deslocamento para a faixa da direita, enquanto o de trás quer passar, né? Está vendo aqui? Deu certo. Está tudo... Observe que aqui a linha é branca, ó. A linha é branca. Então, as duas faixas são no mesmo sentido. Aqui não tem contramão, tá? Se fosse linha amarela, os dois estariam na contramão. Não tem contramão aqui, não. O condutor do veículo azul, esse aqui, ó. Ao perceber que o verde se aproximou de sua traseira, deslocou para a faixa da direita. Foi isso mesmo que ele fez. Deu certo e jogou para a faixa da direita. Cedendo à passagem. Podemos afirmar que essa manobra é uma questão de educação do condutor do veículo azul? Educação, sim. Mas essa manobra é uma obrigação do condutor do veículo azul? Essa é a resposta. Inclusive, isso cai direto em prova, tá? É dever de quem está na frente dar passagem para quem vem atrás. Independentemente, não importa se você já está na velocidade máxima da via, você vai encostar e vai deixar quem está atrás passar. Ah, Ronaldo, mas ele vai exceder a velocidade máxima? Eu já estou no limite. O problema é dele. Você não é fiscal de trânsito, você não é polícia. Você tem o dever de dar passagem. Se você não der passagem, você está cometendo infração média. Agora, se ele vai exceder a velocidade, isso aí já é problema dele. Deixe-se virar com a fiscalização depois. Então, é educação? É uma questão de educação. Mas não é só educação, não. É obrigação. É dever. Essa é a resposta, tá? Essa manobra só é obrigatória se o veículo de trás estiver dentro do limite de velocidade permitido para a via, tá vendo? Muita gente acaba caindo nessa. Mas olha só aqui. Só é pegadinha, né? É casca de banana. Se o veículo azul estiver no limite máximo de velocidade para a via, então ele não é obrigado a dar passagem. Foi o que nós falamos antes. É obrigado, sim. Então, resposta B. Essa questãozinha é boa, tá? Ela podia, inclusive, todo motorista podia conhecer ela, né? Porque a galera não tem dado passagem no trânsito. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Tranquilo aí. Qual órgão é responsável por registrar as habilitações pelo número do RENACHE? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Olha, se é um registro nacional, de cara, eu já sei que ele tem que ser de responsabilidade de um órgão nacional. Siretran é nacional? Não é. Siretran é Circunscrição Regional de Trânsito. Nem estadual é. Está escrito aqui, ó. Circunscrição Regional. Viram? Então, é só vincular, ó. Se é um registro nacional, não pode ser competente de um órgão regional. Concorda comigo? Olha o DETRAN. É um órgão estadual. Também não pode ser ele. Ah, é o CONTRAN, que é nacional. Será que é? Pode ser, né? Ou seria a Secretaria Nacional de Trânsito? Qual dos dois? Essa SENATRAN aqui, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, até pouco tempo era a DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Mudou tem pouco tempo, tá? Setembro do ano passado. Não é o CONTRAN, tá, gente? Já sabe que pode ser uma dessas duas, mas eu digo que não é o CONTRAN, porque o CONTRAN, ele é um conselho, ele é um órgão normativo, ele só estabelece normas, ele não executa nada, então ele não vai registrar veículo. Sobrou, então, para a SENATRAN. Beleza? Isso é boa, hein? Cai direto em prova. Como é que está o nosso tempo aí? Jesus, tem sete minutos. Tem sete minutos, não vai dar tempo. Vítima de acidente de trânsito está caída ao solo com fratura exposta na perna. O que deve ser feito? Colocar a vítima de pé? Será? Fratura na perna, exposta? Você vai colocá-la de pé? Voltar o osso exposto para dentro da cavidade ou do ferimento? Não, a gente não pode mexer. A ordem é imobilizar. Lavar o ferimento com água limpa? Não seria um problema. Não seria. Talvez essa aqui pudesse ser a resposta. Mas vamos ver. Cobrir o ferimento com um pano limpo e imobilizá-lo. Eu vou nessa porque o imobilizar é um procedimento totalmente adequado para o caso de fratura. Quem quebra um braço, uma perna, um pé, uma mão, ele vai lá, o médico faz o quê? Imobiliza com gesso, não é? Então, apesar de ter ficado aí um pouco quedado em marcar essa aqui, eu não vou não. Eu vou na outra, que é o cobrir o ferimento com um pano limpo e imobilizá-lo, que é a mais completa. Bom, mas não vai dar tempo. Já deu para perceber isso. Conseguiu fazer tudo. Aqui nós temos uma ambulância vindo pela esquerda e um automóvel subindo. Esse automóvel, ele está à direita da ambulância. Vamos ver qual que é a pergunta. Observe a figura e considere a ambulância, ou que a ambulância está em prestação de serviço de urgência, ou seja, com sinais luminosos e sonoros acionados. Nesse caso, nós podemos afirmar que ela tem preferência de passagem? Não. Veículo em situação de emergência não tem preferência. Ele tem prioridade. Guarde, guarde isso. Se você ainda confunde preferência com prioridade, volta lá, assista a aula que eu falo sobre isso, lá em norma de circulação, porque isso cai direto em prova. E direto, neguinho está perdendo esse ponto em prova de bobeira. Preferência é para quem está na rodovia, na rotatória ou à direita. Guarda isso. Preferência para quem está na rodovia, rotatória ou à direita. Acabou. Essa ambulância está à direita? Não está. Ela está à esquerda do veículo azul. Então, ela não tem preferência. Ela tem prioridade de passagem. Essa é a resposta. Já vou para a próxima, porque o nosso tempo é curto. O negócio aqui já é matar o leão numa paulada só. Essa placa aqui, qual o significado dela? Alfândega. Mas o que é alfândega, Ronaldo? Eu já decorei que o significado dela é alfândega. Mas o que é alfândega? Alfândega é um posto de fiscalização federal. Vai encontrar lá o quê? Entrada e saída. Entrada, na verdade, de mercadorias do exterior para cá. Você vai encontrar isso onde? Nas fronteiras do país? Você foi lá no Paraguai. Comprou lá um radinho que seja. Na hora que você voltar, a alfândega que está ali na ponte da amizade, vai te parar e vai querer ver o que você está levando aí. Alfândega, fiscalização federal. Até a peta que te param. Se você não estiver a pé, mas se estiver em um aeroporto, por exemplo, que o avião veio lá do Paraguai, dos Estados Unidos, seja onde for, o que ele pousa no aeroporto? É um voo internacional? Tem que passar pela alfândega também. Tá bom? Então, essa placa regulamenta a parada obrigatória, sim, todo mundo tem que parar, para todos os veículos ao passarem pela fiscalização federal. Alfândega. Essa é a resposta. Aqui está falando que é fiscalização estadual, não é. Fiscalização ambiental, não é. Fiscalização municipal, não é. É federal. A alfândega é fiscalização federal. E todo mundo tem que parar nela, tá? Quem vem de um país aí, do exterior. Quatro minutos, não vai dar tempo. Ao condutor, no período da habilitação provisória, PPD, que for flagrado conduzindo o veículo com passageiro no banco de trás, sem o cinto de segurança, não será aplicada a seguinte sanção. Veja bem. O cara tem carteira provisória, o policial parou e tinha alguém lá no banco de trás sem cinto. Ele vai aplicar ali punições. Mas aqui a pergunta querendo saber qual que não será aplicada. Multa vai ser aplicada. Retenção do veículo, sim. O veículo só sai dali depois que o passageiro lá atrás colocar o cinto. Suspensão do direito de dirigir? Não. Cassação da permissão para dirigir? Sim, porque é uma infração grave. Infração grave perde a permissão. Cassação quer dizer perder, né? Perder a permissão para dirigir? Vai perder. Mas suspender, não. Suspender é quando acumula pontos, né? 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos, conforme nós já falamos. Foi, não dá tempo de entrar em muitos detalhes, porque a gente só tem mais três minutos e seis questões para responder. Marque a alternativa que não corresponde a um requisito, ou seja, uma exigência, para o candidato à habilitação. O candidato à habilitação precisa possuir documento de identidade? Precisa. Eu estou procurando qual que não precisa. Ele precisa ter CPF? Precisa. Ele precisa ter certificado de ensino médio, ou seja, do primeiro grau? Não precisa. Essa é a resposta. Ele precisa saber ler e escrever? Precisa. Então já respondemos. Vamos para a próxima. O condutor, ao perceber que entrou muito rápido na curva, ele deve fazer o quê? Frear rapidamente? Ou seja, já entrou correndo. Se ele frear, ele vai perder o controle do veículo e aí o acidente vai acontecer. Ele deve acelerar? Não, já entrou rápido. Vai acelerar mais? Não pode. Pisar na embreagem? Não, porque ele tira o tracionamento das rodas, perde o controle do veículo. Tirar o pé do acelerador? Essa é a resposta. A vontade que dá é de frear, né? Porque você entra correndo e quando você percebe que entrou muito correndo na curva, você quer frear. Mas não pode. O negócio é desacelerar ali para tentar controlar o carro. É ruim ficar correndo? É dois minutos para responder quatro questões? Vai ter que ser rápido. Em caso de vítima, queimadura por fogo, correto é resfriar o local com água limpa para amenizador. Boa. Passar a pomada não pode. Não fazer nada não pode. Enfaixar o local com bandagem ou pano não pode, porque aquele bandagem, aquele pano vai colar no ferimento e depois vai ser um Deus nos acuda para tirar. Vamos para a próxima. O tempo está acabando. Um minuto para responder três questões. Marca alternativa corresponde ao cuidado que deve tomar com o motor do veículo. Troca a água do sistema a cada cinco mil quilômetros? Não, necessariamente. Tem um período lá, um a cada dez mil seria o ideal. Verificar o nível do óleo pelo menos uma vez por semana? Essa é boa. Trocar o filtro de combustível sempre que abastecer o carro? Pensa. Toda vez que for abastecer, trocar o filtro. Trocar o filtro de água do sistema semanalmente? Não. Então, o motor é verificar o nível do óleo pelo menos uma vez por semana. Essa é a resposta. Um minuto. Duas questões. Qual deve ser o comportamento de uma pessoa que acabou de ingerir bebida alcoólica e precisa realizar uma viagem? Essa é repetida. Voltou nela. Fazer aqui, aguardar pelo menos 12 horas. Nós já vimos essa. Caiu de novo a questão. Engraçado. E agora a última. Qual órgão do sistema nacional de trânsito é responsável pelo controle do seu processo de habilitação? Você está tirando carteira. Quem é que cuida disso, hein? Quem é? É a Secretaria Nacional de Trânsito? É o Conselho Nacional de Trânsito? É o DETRAN? Ou é o Conselho Estadual de Trânsito? É o DETRAN? Quem cuida do seu processo de habilitação, quem cuida do registro do seu veículo, é o DETRAN, tá? Respondi. Cadê? Tem mais alguma para responder? Acho que cheguei na 30, né? Ah, pronto. Ele já deu a resposta agora. Vou diminuir a letra aqui um pouquinho, porque está muito grande, porque é difícil eu rolar aqui. Vamos lá. Vamos voltar lá em cima para ver se nós acertamos todas ou se erramos alguma. Vamos voltar lá em cima. Parabéns. Você foi aprovado na prova. 100%. Acertamos todas, hein? E galerinha quente, hein? Aí, ó. Nota 10. Nota 10. E aqui tem, né? Quando você erra, para você que está fazendo a prova aqui, eu vou até falar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Você que está fazendo a prova dentro da nossa plataforma, você que é nosso aluno, você ainda não fez, vai fazer essa prova. A galera fica assim, ah, onde que eu vejo a resposta? Olha aqui, ó. Acabou de fazer a prova, ela já dá a resposta, ó. Ó. O verdinho é correto, amarelinho é que você não respondeu, vermelhinho é incorreta, e o tempo aqui, ó, é quando não respondeu. Não deu tempo, acabou o tempo, se eu não corro aqui, ia aparecer várias questões aqui, né? Com o reloginho. Mas nós conseguimos responder todas. Então, é só sair rolando, ó. Na questão número 1. Está aqui, verdinho, ó. A sua resposta é parar o veículo. E ela está certa. Então, pronto. Se estivesse errada, ia aparecer aqui embaixo o gabarito, ou a resposta certa é tal. Então, a própria prova já vai te mostrando, ó. A sua resposta é PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Arco. Acertei, está verdinho. Aqui, ó, a resposta, essa manobra é uma obrigação do condutor, que foi a letra B, que nós marcamos, acertamos de novo. Então, a própria prova já te mostra. Mas está verdinho, porque você acertou. Se estiver vermelhinho, é porque você errou, e ele vai te dar a resposta certa. Então, estou dizendo isso, porque a galera que está fazendo o curso com a gente aqui pergunta, Ronaldo, cadê a resposta da prova? Não consigo ver. Consegue, está aí. Acabou a prova, o sistema já me mostra aqui. E eu estou fazendo como um aluno. Eu entrei no curso aqui, na plataforma, simulando ser um aluno, e fiz do jeitinho que apareceu para mim, vai aparecer para você. Está bom? Então, não tenha dúvida. Acabou de fazer a prova, vai te mostrar a resposta. Pronto. Se alguma dessas questões aí, você ficou em dúvida, porque eu passei muito rápido, comenta aqui embaixo, na descrição do vídeo, para não ter... Para não ficar essa dúvida, porque essas realmente são as 30 questões que eu selecionei, que tem caído mais nos DETRANS do Brasil inteiro. E repito, se você ainda não é aluno nosso, assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você se matricular, virar nosso aluno e ser finalmente aprovado. Parar de sofrer com reprovações, com taxas, com perdas, com frustrações, e não caia nessas promessas mirabolantes que tem na internet. Hoje em dia, fazer um vídeozinho prometendo que vai ajudar você a passar e pagar para aquilo aparecer no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e tentar te seduzir, isso é fácil, qualquer picareta faz. Cuidado, mais uma vez, falando aqui, para poder te alertar. Antes de fechar curso com qualquer pessoa, dá uma pesquisada primeiro sobre aquela pessoa, vê se ela está há muito tempo na internet, se ela já publicou muito conteúdo de confiança, não é? Não sai comprando qualquer coisa, não, principalmente quando é mais barato, não é? É mais barato, eu vou nesse aqui, que você pode perder o seu dinheiro e o seu tempo também. A Adriana falou que dia 11 vai fazer a prova, daqui seis dias, né, Adriana? Bora lá, e não fica só no simulado, não veja os vídeos, revise, beleza? Quem mais? Adriana, Adriana disse que fiz 20 pontos da primeira vez, faltou um pontinho só, hein, Adriana? Puxa, nessa agora vai, eu tenho certeza. Uma luz que eu senti aqui, vai chegar lá com certeza. No mais, galerinha, uma hora de aula aí, nossas aulas ao vivo acontecendo sempre às terças-feiras, toda terça, tá, gente? A não ser que no dia for feriado aí, não tem jeito. É toda terça, às 19 horas. Sempre chega lá no seu e-mail, o aviso, o Autoscola Online, lá mandou um aviso aqui para você, abre, olha, lá tem o link para você acessar a aula. De tudo, não deu, perdeu? Toda terça, acabou a aula ao vivo aqui, eu solto ela no YouTube, conforme eu vou fazer agora. Então, não tem erro. A partir das 8 horas ali, você pode ficar de orelha em pé, que vai aparecer a aulinha lá para você. Um beijo no coração, obrigado por nos acompanhar mais essa videoaula ao vivo, até a próxima. Tchau.